Outro dia conversando com um e-mail, com um colega de profissão, o Jader Lima, ele deu uma dica super bacana, ele falou assim, Ricardo, nesse seu curso de fundamentos, você precisa falar dos protocolos da camada de aplicação. E ele tem toda a razão, como é que num curso de fundamentos de rede, eu não tenho uma aula dedicada a essa camada tão importante quanto as demais? É claro que a gente sempre gosta da camada de rede, que estão os roteadores, eles também adoram a camada 2, que é onde estão os switches, mas a gente precisa também falar das demais camadas e a gente precisa também conhecer essas camadas. Então, nessa aula, a gente vai ver os protocolos da camada de aplicação. Então, vamos começar. Protocolos da camada de aplicação, né? São os protocolos que eles estão mais próximos aos usuários, mas muito importante, a gente não pode confundir protocolos da camada de aplicação com aplicativos, né? Aplicativos é o Firefox, é o seu navegador, é o Windows Explorer, ele de fato está lá no front-end com o usuário. E esses protocolos, né, atuam junto com esses aplicativos para trazer a melhor experiência... Agora falei bonito, hein? Para trazer a melhor experiência da internet, a melhor experiência da rede para os nossos queridos usuários, ok? Então, nessa aula a gente vai ver alguns protocolos. Não dá para ver todos, a gente vai ver os mais importantes, como HTTP, DHCP, FTP, DNS e outros mais, ok? E outro ponto bastante importante, no modelo OZE, a camada de aplicação, ela é a camada 7. Deixa eu puxar minha caneta aqui, já devia ter puxado a corda, Ricardo. Olha, no modelo OZE, a camada de aplicação é a 7. E no modelo de TCP, são essas três camadas aqui, sessão, apresentação e aplicação, tá bom? Então, essa aula está dedicada a toda essa camada aqui, aula de aplicação, né, dos nossos modelos de referência. Vamos junto? Primeiro fato aqui, não existe aplicação sem servidor, né? Se você quer abastecer o seu carro com gasolina, você precisa ter um servidor de gasolina. Aqui no nosso mundo são os postos de combustível. A gente abastece nesses postos. É igual, a analogia é idêntica no universo da rede. Se você está rodando uma aplicação, está rodando um protocolo de aplicação, do outro lado, né, então você é o cliente e do outro lado você tem o servidor. O próprio nome já ajuda a entender o que ele é, né? Ele é um servidor, ele vai servir, né, todos os clientes. Servir com o quê? Com sanduíche, gasolina? Não. Vai servir com a sua aplicação. Por exemplo, se for um servidor de DNS, ele vai atuar resolvendo nomes, traduzindo endereços IPs para nomes e vice-versa. Se for um servidor de e-mail, ele vai estar recebendo o e-mail ou enviando esse e-mail. Se for um servidor de DHCP, ele vai estar atribuindo de uma forma dinâmica o endereço IP. Ou se for um servidor web, vai estar sustentando uma página de web. E assim vai. Para cada serviço, você precisa ter do outro lado um servidor. E hoje em dia, com toda essa parte de virtualização, não necessariamente você precisa ter um servidor do ponto de vista físico, né? Porque hoje a gente está tudo na nuvem, tudo virtual. Mas você tem um server, pode ser ele uma entidade lógica que te fornece esse serviço, tá bom? Então, guarde isso aí. Não tem serviço de aplicação sem um servidor na outra ponta. Aqui a gente tem um pequeno exemplo onde temos um servidor de Telnet. Telnet seria para administração remota, um terminalzinho remoto. E aqui nós temos três estações que se conectam a esse servidor de Telnet. Essa é outra característica também. Um servidor geralmente costuma servir diversos clientes. É claro que existe um limite. Quando milhões, milhões de clientes tentam acessar um servidor, milhões ou milhares de clientes tentam acessar o mesmo servidor naquele mesmo intervalo de tempo, pode existir, né? Você pode até derrubar o serviço desse... do equipamento, né? Caso ele não esteja corretamente dimensionado com processadores, memórias, largura de banda, discos e assim vai. Esse é um ataque que o pessoal utiliza bastante, que é negação de serviço, onde eles programam vários zumbizinhos, digamos assim, várias máquinas que foram infectadas e programam uma data para atacar no mesmo instante um determinado site, um determinado servidor. É a forma mais básica de ataque, digamos assim, ok? Mas vamos para frente que o nosso tópico hoje não é segurança, mas sim a camada de aplicação. E para te ajudar a entender toda essa parte de camada de aplicação, a ferramenta que eu recomendo é você usar o Airshark. É grátis, né? Free, freeware. Não paga nada, tá? Tem uma interface muito bacana, né? E vai te ajudar na vida profissional também. Então, não tem desculpa, né? Tem que instalar o cara aqui que vai te ajudar bastante a entender esses protocolos. Nessa aula, a gente vai fazer alguns protocolos, a gente vai usar esse Airshark para que a gente possa mostrar melhor essa camada de aplicação. Não tem mistério. Basta você ir em www.wireshark.org, ok? Acessou o site, tem a seçãozinha aqui, download, você vai clicar nessa seção de download e vai escolher a melhor versão para o sistema operacional. Ele tem um auto-detect, né? Ele vai tentar detectar a melhor versão, mas você pode influenciar nessa escolha. Se você quiser instalar o 32-bit, pode instalar. Não tem problema nenhum. Se você for fã de Mac, pode instalar o MacOS. Tá? Enfim, tem vários sabores aí. Até mesmo em Linux, Linux ou FreeBSD, basta ir no... Bom, se for Linux, Debian, por exemplo, ou Ubuntu, basta ir lá no apt-get install. O Airshark já é padrão do repositório de software da maioria das distribuições Linux e FreeBSD. Você vai estar encontrando o Airshark a rodo instalado nesses sistemas operacionais aqui. Deixa eu puxar minha máquina virtual, né? Bom, nem precisava explicar sobre isso, né? Mas não custa. Então, aqui eu baixei o Airshark. Fui lá no site, baixei bonitinho. Na verdade, ele já está até instalado, mas não tem problema não. A gente instala de novo. É muito fácil, tá? É dar dois cliques na criança, executa, o de like to... É, como já está instalado, ele vai desinstalar. No seu caso, se for a primeira versão ele não vai... A primeira instalação, ele não vai pedir isso, mas é o esquema Next, Next, Finish, que o nosso amado Bill Gates inventou, né? Isso facilita muito quem quer... Vou até colocar um ícone aqui na área de trabalho. Isso facilita muito... Bom, já está instalado. Esse WinPickup, ele é utilizado pelo Airshark. Como eu já instalei, né? Então, ele próprio já detecta e fala, bom, você não precisa instalar. No seu caso, se for a primeira instalação, você vai flegar aqui e instalar o WinPickup, tá? Ele é necessário para ajudar o Airshark a capturar esses pacotes aqui. Não é um curso de Airshark, tá? A gente só vai passar o básico aqui, só para você entender. Até mesmo durante a aula, você pode pausar o vídeo, voltar um pouquinho, para poder entender melhor como é a utilização do Airshark. E quando comecei a usar o Airshark, realmente ele é uma ferramenta que tem muitos recursos, infinitos recursos. Então, num primeiro momento, chega a assustar. Mas, começa usando aos poucos, né? Uso básico, já vou até rodar o Airshark aqui, que aos poucos você vai conhecendo as artimanhas desse software aqui, ó. Olha, ele já tem até uma atualização. Eu vou pedir para não lembrar depois, né? Porque eu já instalei, já perdi um tempinho aqui. Perdi um tempinho, não. Já mostrei como é que instala aqui o Airshark. Não tem mistério nenhum. E quando ele rodar, vai vir essa linda tela aqui, né? Conexão local. No meu caso, eu só tenho... É uma máquina virtual, esse cara aqui. Ele só tem uma placa de rede, digamos assim. Então, só tem essa placa. Se você tiver mais de uma placa, você precisa selecionar a placa ideal para você estar capturando, tá? Então, essa placa aqui, conexão local. Vou dar um start e ele começa a capturar os pacotes aí dessa placa. Deixa eu tentar dar um ping aqui, ó. Pingzinho all. E aí, tudo que trafegar na placa de rede, ele vai estar registrando aqui no nosso querido Airshark. De novo, não se assuste com esse tanto de informações que ele vai começar a capturar. Agora, a gente vai aplicar alguns filtros aqui. Então, vai ficar mais fácil de entender tudo o que está acontecendo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o primeiro protocolo, né? Da camada de aplicação que a gente vai estar falando. Que é o que faz tudo acontecer, né? É o DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Ou seja, o que esse palavreado significa? Ele vai atribuir a um computador, a qualquer dispositivo cliente, de uma forma automática, um endereço IP. Mas não é só o endereço IP. Ele vai atribuir o endereço IP, máscara, gateway, DNS e muitas outras informações que você quiser. Você pode configurar até o servidor WINS, o proxy da rede. Enfim, com o servidor de DHCP, você coloca nas opções o que você quer passar para o cliente e ele vai estar configurando de uma forma automática. Ou seja, é muito mais fácil. Imagina um parque onde você tem 3 mil computadores, você configurar manualmente cada um desses computadores de forma fixa. Ou seja, você vai em cada máquina e configura o endereço IP. Cada máquina configura o endereço IP. Então, esse é um protocolo da camada de aplicação bastante usado em clientes. Você não vai fazer isso em um servidor. Porque senão, vamos supor que você tem um servidor web e você precisa saber o endereço dele. E já pensou que cada dia ele muda de endereço IP? Então, a gente não aplica isso em um servidor. A gente tem servidores de DHCP que vão fornecer endereços DHCP. Agora, você vai pegar um outro servidor web e vai lá nas configurações de endereço IP e falar para ele pegar uma configuração automática. Não, a gente não faz isso. Servidores, ativos de rede, a gente configura... Geralmente, a gente configura com o IP fixo. Manualmente, a gente configura o IP dele. Clientes, dispositivos móveis, rede sem fio, tudo mais. Mas, a gente usa o nosso querido DHCP aqui. Protocolo que ajuda bastante na administração da rede. Então, como é que funciona? Você ligou o seu computador, ele não tem um endereço IP. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um broadcast. Um broadcast perguntando... Olha, eu preciso de um endereço IP. Esse broadcast é um do tipo discover. De descoberta. Ele vai mandar um chamado na rede. Nossa, ficou estranho esse desenho aqui, né? Não considera esse desenho. Ele vai mandar um broadcast, um discover, e falar, olha, eu preciso de um endereço IP. Então, o servidor já vai estar configurado na rede. Ele já, como é um broadcast, ele vai receber essa solicitação. E recebendo essa solicitação, ele vai fazer uma oferta para o cliente. Ele vai falar, olha, eu tenho aqui o endereço IP ano 2013, modelo campeão, short é bola, 2.0. Que tal ficar com esse endereço IP? Ó, ninguém vai reclamar dele. E aí, o cliente vai falar, ok, né? Ele vai falar, ok, eu quero esse endereço IP. Então, aqui, desculpa, só voltando um pouquinho. Então, o servidor aqui, ele fez uma oferta, né? Em inglês, ele fez um offer, tá? Offer, uma oferta, tá? Para o cliente, o cliente aceitou. Então, ele falou, ok, vou ficar com esse endereço. Então, ele manda um request, tá? Manda um pacotinho do tipo request aqui. Então, esse primeiro pacote, ele veio de broadcast. Todos os demais, né? Vem de unicast, ou seja, vem uma comunicação direta. Porque é só a primeira mesmo que o cliente não sabe quem é um servidor de DHCP. Depois, toda a comunicação ocorre de uma forma direta, ou seja, unicast. Então, só no passo 1 aqui, ó, no passo W1, é quebrou de request. Daí pra frente, é tudo comunicação direta, unicast. E por final, o servidor de DHCP, ele manda um ec, ou seja, é tipo um ok. Ok, pode, esse endereço é seu, pode ficar com ele por um determinado período, que eles chamam de list time, ou seja, pode ficar por um dia, 30 minutos, uma hora. É o administrador do servidor que configura. Percebeu as iniciais aqui, ó, discovery, offer, request, yak, né? Esse dá um som bonitinho, né? Dá um som aqui, ó, Dora, né? Então, um nome pra você lembrar todo esse processo de DHCP, é você lembrar, aqui a dica que eu até coloquei aqui, do Dora, né? Discover, offer, request, yak, knowledge. Esses são os quatro passos que o cliente dá atribuição do IP, né? Ocorre esses quatro passos aqui pro cliente receber o endereço IP. Vamos mostrar na máquina, lá no Airshark, como que funciona o negócio? Então, deixa eu dar uma parada. Parei. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou liberar esse IP aqui, ó. Ó, então, ipconfig, barra, release, tá? Ah, esse aqui é um Windows XP, né? Se você, se você estiver usando o Windows 7, você tem que rodar esse prompt do DOS aqui, ó, como administrador, com direitos administrativos. Senão, você não vai conseguir estar fazendo essa alteração. Se você estiver usando o XP igual eu, no problem, vamos em frente. Então, de novo, ipconfig, barra, release. O que ele faz? Ele libera qualquer endereço IP que ele tenha pego aqui. Agora, eu vou ativar o meu Airshark, né? Desculpa. E agora, eu vou dar um Renew. ipconfig, Renew. Vamos lá. Pegou o endereço, para o Airshark, rapidinho. Só pra gente entender o que aconteceu. Só pra gente ver o Dora. Vamos ver o Dora. DHCP, aqui, ó. Aqui que começa a brincadeira. Então, olha só. Essa coluna aqui, ó. Protocolo DHCP. Ele vai listar todos os protocolos. Olha o nosso Dora aqui, ó. Discover, Offer, Request, IEC. Então, primeiro, ele não tem nenhum endereço IP. Então, o que ele faz? Ele manda o Broadcast. Olha o destino do Broadcast, aqui, ó. 255, 255, 255, 255. Esse é o Broadcast. Ou seja, vai pra... É um tiro de canhão. Vai pra todo mundo e sai da frente quem tiver aí. Então, quando qualquer dispositivo quer mandar um Broadcast, ele manda nesse endereço aqui, ó. 255, 255, 255, 255. Agora, olha o servidor de DHCP atuando e fazendo uma oferta pra ele, ó. DHCP Offer, né? Ele tá oferecendo aí, então, o endereço IP aqui. Aí, o cliente aceita, né? Com o nosso Request, tá? Tá aqui o Request. E aqui, o EC, que fecha com chave de ouro a comunicação, né? Então, esses quatro passos, né? O do Dora, né? São necessários pra ele receber o endereço IP aí, tá? E protocolo UDP, né? Aqui, ó. Ele tá usando User Datagram Protocol. Esqueci de falar isso aí. Então, o DHCP, ele trabalha com... Na camada de transporte, ele trabalha com UDP. Porque ele não pode perder tempo, né? É pra hoje, é pra agora. Pá, pá, pá. Quero endereço IP. Você tem, não tem tchau, vou pro próximo, tá? Não tem conversa. É assim que funciona, tá? Então, todos esses quatro passos na camada de transporte, ele trabalha com UDP. Tudo bem? Captamos aqui, ficou mais claro o processo de Discover, Offer, Request, NEC, né? E também os comandos IPConfig, Release e Renew, que são bastante importantes pra gente liberar o IP e renovar. Os IP... Ah, poxa, tem que falar aqui também, né? Eu posso usar... Qual IP ele pegou? IPConfig Simples, ele mostra o endereço que ele pegou aqui, né? É 10.0.2.15, tá com essa máscara e tá com esse gateway aí. Eu posso também colocar o IPConfig barra all. Ele traz mais informações. Traz muito mais informações. Como, por exemplo, o MAC Address aqui, ó. MAC Address da placa, endereço físico. É... DHCP ativado? Sim, ou seja, esse endereço, ele foi recebido por DHCP. Olha o servidor de DNS aqui, ó. 201.82.0.66. Ou seja, tem mais informações com IPConfig barra all combinado. Vamos voltar aqui. DNS. Bom, então, primeiro a gente conseguiu, através do DHCP, obter o endereço IP. Ficou até meio redundante. Ok? Com esse endereço IP, a gente recebeu também um gateway. Esse gateway é importantíssimo pra gente poder acessar outras redes. E também recebeu o endereço de um servidor de DNS. Pra que que serve esse servidor de DNS que nós recebemos? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Esse aqui, ó. 201.82.0.66. Pra que que serve esse cara? Na internet, acredito que você já saiba nesse momento, mas não precisa tomar um susto. Tudo funciona na base de endereços IPv4 ou IPv6. Então, tudo isso que você conhece como www.algumacoisa.com, www.wall.com.br. Na verdade, quando você quer acessar esse endereço, o seu computador pergunta pra um servidor de DNS. Fala, olha, eu tenho esse domínio que é o www.wall.com.br. Qual que é o endereço IP desse cara? E aí o servidor de DNS responde. Novamente, é uma pergunta, é pergunta pai bola. Então, por isso, ele utiliza o protocolo UDP nessa pergunta. Olha, qual que é o endereço IP de Cisco.com? É tal. Tem que ser, ou seja, precisa de velocidade nessas requisições. É por isso que ele utiliza a porta UDP. Vocês lembram? O DP, ela é bem mais rápida, né? Na camada de transporte, ela é bem mais rápida pra esse tipo de pesquisa. É igual o DHCP. Ele precisa de um endereço IP logo. Não precisa... Não dá pra ficar pensando na morte da bezerra. E só como um complemento ao conhecimento... Puxa, mas por quê? Porque o que é essa tal de transferência de zona? Então, retornando. Pra pesquisa simples, nós, usuários, a gente vai sempre pesquisar no servidor na porta 53. Agora, entre os servidores, existe sempre o servidor primário, né? O DNS primário, o DNS secundário ou um DNS backup. Eles precisam transferir as informações da zona. Entenda a zona como um banco de dados dele. Ele precisa transferir essa informação pro outro servidor. Então, nessa transferência, precisa ser algo mais confiável. Então, para a transferência de zona entre servidores, aí sim ele utiliza a porta TCP 53 aqui. Vamos ver como é que fica no nosso computador. Então, esse aqui é o nosso servidor de DNS. 201-82066. Geralmente, se você... Geralmente, é o... É o... Servidor... O seu provedor de internet fornece essa informação. Ok? É... Pra conferir... NSLOOKUP. NSLOOKUP. É um aplicativo aqui do Windows pra testar. E olha só, logo aqui embaixo ele fala Address 201-82-066. Ou seja, esse é o servidor que você está utilizando pra resolução de nomes. Então, você pode utilizá-lo à vontade. www.uol.com.br E aí ele trouxe a resposta. Ele falou, ó... Não é uma resposta de autorização. Ou seja, ele tá falando, olha... Tá aqui a sua resposta, mas eu não sou dono desse domínio. Tudo bem? Ou seja, eu fui pesquisar na internet. Tá aqui o endereço que você quer. Quando eu digitei www.uol.com.br Ele foi até o servidor e perguntou qual que é o endereço IP. E aí, esse servidor de DNS conseguiu trazer essa informação. E ele falou, olha... Tá aqui a informação, mas eu não sou dono do... 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 Initialização. E o inverso também você pode... Você pode tá atuando aí. Sei lá, 1, 4, 3... Não. É... É... 4, 3, 106... 2, 5. Tá vendo? Tá vendo? Ele também faz o... O reverso. Se você colocar o endereço IP, ele... Ele traz o... Quem quer o nome também. Tá? Aqui no Brasil, quem que controla tudo isso? Deixa eu abrir o site aqui Pra não ficar muito jogado na tela Aqui no Brasil É o registro.br Registro.br Todo registro de domínio É feito por esse órgão Registro.br Tá ligado a FAPEP Comitê Gestor de Internet Esse é o órgão oficial onde você vai Registrar os nomes Dá pra utilizar um provedor Como um E ele registra pra mim? Dá Se você está pagando um serviço pro provedor de internet Pra ele vir aqui e registrar o nome Vamos pesquisar aqui Por exemplo Aqui ó Nossa Como é a informação pública Esse site é público Então eu estou pesquisando aqui Eu pesquisei Só voltando Sei lá Você pode pesquisar um domínio Vou colocar aqui Terra.com.br É uma pesquisa pública Não é nada privado E aí ó Bom Não se assusta Todo mundo fala Ah não trouxe nenhuma informação Trouxe sim Ele está falando O domínio Terra já está registrado Ou seja Se você quiser registrá-lo Você não pode Mais informações Clica aqui em mais informações Que aí ele vai te trazer As informações de domínio Terra Terra por exemplo Quem são os DNS desse provedor Então aqui são São quatro DNS Se precisar É Se precisar mais informações Clique em Ruiz Aqui ó Vamos pegar mais informações Então ele traz Isso é bom Justamente para você Sei lá Se você está em dúvida Com relação a um domínio Vem aqui no registro BR Pesquisa né Vamos supor que você vai comprar Algum produto eletrônico De uma empresa XY.com.br Vem aqui e pesquisa O registro dela Será que o CNPJ dela Está bonitinho né Porque precisa ter um documento Ou um CPF Ou um CNPJ Está vendo Tem que ter o nome dos responsáveis Tem que estar tudo certinho aqui ó Tá Toda essa informação Não é nada confidencial É tudo Pesquisa pública Que você pode estar fazendo aqui ó O e-mail do responsável Tá Enfim É uma dica aí Se você quiser pesquisar algum domínio Vem aqui no órgão Que é responsável aqui no Brasil Que é o registro.br Você pode estar pesquisando Mais Obtendo mais informações Sobre esse domínio Retornando a nossa aula Né Então estamos aqui no nosso NS Lookup Eu acho que é Quit ele sai By Exit Já faz tempo que eu nomeei É NS Lookup Né E aí você pesquisa o que você quiser Né www.usp.br Tudo bem Então é uma forma de você testar o seu servidor de DNS Será que o meu As vezes a conectividade está toda funcionando Mas só o servidor de DNS não está funcionando Então você tem a impressão que a internet parou Mas não Aí basta você trocar o seu servidor Mas antes de trocar você vem aqui e faz o teste NS Lookup Faz algumas pesquisas www.unesp.br Todas as pesquisas aqui são públicas Tá Não tem nenhuma informação privada Tudo isso aqui é pesquisa pública Que pode ser feita por qualquer um aí Ok Vamos lá ver lá no No Airshark Então o que a gente vai fazer Vamos dar o start Sem salvar E vamos rapidinho aqui www.unicamp.br Rapidinho pra ele Opa Aqui ele captura muitos pacotes Né Tá até um SNMP aqui rolando Né Mas vamos aqui ó Olha aqui ó Protocolo né DNS Então saiu uma requisição aqui da minha máquina 10.0.2.15 Foi lá pro servidor de DNS 201.82066 Ok Query Ou seja Uma pesquisa falando Olha Quem que é o www.unicamp.br Qual seria Na camada de transporte Até já comentei Mas como é que a gente confirma Que é o protocolo UDP ó User Datagram Protocol Ou seja É UDP Porta de origem 10.64 Porta de destino 53 Tá certinho Né Você lembra que eu falei Que o servidor de DNS Ele fica com a porta 53 Escutando Ok E trabalha na camada de transporte Com o UDP Então tá 100% coerente Com a gente Que o que a gente comentou aqui E até mesmo aqui ó Source 10.64 Destination 53 Que é só informações aqui De pesquisa de DNS E olha só O O DNS Né Respondendo pra gente Resposta Aqui ó E aqui vem a resposta Né Search name Acho que aqui embaixo Que é a resposta Vamos ver as queries Vamos ver as queries Aqui Tem mais Olha quanta linha Host address 201 Ah desculpa É aqui que tá É aqui que tá a resposta né Ele fez várias pesquisas Na verdade A resposta mesmo Veio aqui ó Então quando eu pesquisei Por www.unicam.br Ele foi lá Pesquisou Fez uma pesquisa Aqui no meu servidor Da Embratel E aí recursivamente Ele foi lá Pesquisou E trouxe essa informação Então tá O que você quer acessar Na verdade É o endereço 143 106 10.174 Ok Se name É tipo um apelido Também pra esse endereço IP Que é cerejeira.unicam.br 143.106.10.174 Deixa eu tentar Colocar aqui no navegador 143 106.10.174 Vamos ver se é verdade isso Vamos ver se vai dar certo né 143.106 Next 10.174 10.174 E Vá lá Né Aqui ó Não é A gente não queria ir A gente não queria isso www.unicam.br Olha lá Não ficou igual Tá E até aqui ó Unicamp sobe no rank Ó Top Universe Bom Não é esse o assunto Entendeu? Então esse é o processo de pesquisa Né Tudo isso ocorreu Consultando um servidor de DNS Na porta 53 E como protocolo de camada de transporte O DP Aqui tá a resposta do servidor Datada.unicam.br É 143 106 10.174 Ok Então vamos pro próximo Tudo bem com o DNS Né Então a função dele é traduzir Nomes para IPs E até Vice-versa IPs para nome Também é importante Como ferramenta de teste A gente usa No Windows A gente usa o NS Lookup Bastante importante para testes E lá no Airshark Apenas te mostrei As pesquisas Como que aconteceram Essas pesquisas Na internet Bora pra próxima Esse é famosão Hein www Ou HTTP Ou web O mais formal É o protocolo HTTP Ou seja É o protocolo Da camada de aplicação Que fez a internet Ficar famosa No mundo todo Até o redundante Internet com o mundo É o que mais popularizou A internet aqui Tá E ela trabalha Já na porta TCP 80 Ou seja Um servidor web Fica lá Escutando Escutandinho Na porta 80 Doido pra receber Uma requisição Nessa porta Então quando a gente Quer acessar um site A gente vai naquele Endereço IP Naquela porta 80 Né Aí sim ele entende Saber esses valores De porta Memorizar esses valores De porta É importante Porque Identificam O serviço Né Então existem portas Que são padronizadas De 1 até 1024 É padronizado As portas Eu não posso Querer criar um servidor web Na porta 24 Não pode Né Serviço HTTP Né É na porta 80 Ok Vamos lá ver No AirShark Como funcionam as coisas Então vou apagar aqui Deixa eu preparar O meu Super navegador Google Chrome Vou deixar armado Aqui ó Cisco.com Deixar armado A coisa aqui Então É Algumas partes Você já Já sabe o que vai acontecer Numa primeira etapa Vai ocorrer Uma pesquisa Ao DNS Para ver Quem que é Cisco.com E numa segunda etapa Né Aí sim ele vai pegar Esse endereço IP E vai começar A trazer informações Do site Aí Tá Então vou Vou dar uma Zerada aqui Ok Vou dar um start Aqui Vamos lá Trazer a página Da Cisco Aí Deu Opa Chegou Então já trouxe A página Aqui Né É claro Ela tem vários É um framework Né Tem várias outras coisas Outras páginas Links Para o Facebook Então ela vai trazer Muitas Muitas outras coisas Além Além do que eu pedi Né Mas a principal Ela tá aqui Olha quanta coisa Né Quanta coisa Que tá acontecendo Aqui ó Então primeiro Realmente É essa parte De DNS Aqui Ele faz uma pesquisa Aqui ao Ao DNS Segundo Então teve uma troca Aí de DNS Troca de DNS Não Uma pesquisa Ao servidor DNS E aí veio O get Aqui do Né Esse get Ou seja É o meu computador Indo lá no No servidor da Cisco Que fala Olha Me dá essa página É um get Né E aí vai Sim é Que sim é Começa a transferir Toda a informação Né Ou seja Olha lá Servidor da Cisco Para o meu computador Meu computador Para o servidor da Cisco Mandou um ok E assim vai Tá vendo Toda O A página mesmo Começa a partir Desse get Aqui ó Aqui ó Aqui ó A gente pode até filtrar Né Sei lá IP Como a gente sabe Que o endereço Da Cisco É aquele lá Vamos tentar colocar ele 23.61.128.170 IP ADDR Vamos ver se dá uma filtradinha Que aí só traz as comunicações Que ocorreram com esse endereço IP Aqui ó Aqui é São outras coisas De HTTP ó Ó o HTTP aqui HTTP É aqui que dá É aqui que começa tudo Né Porque ele não consegue trazer a página de uma vez só Ela tem muita informação Então Esse aqui é o primeiro passo É o get É aqui que começa A A pegação não É aqui que começa A pegar a página De fato Né Então lá O host é sys O que que eu queria mostrar pra você A camada de transporte Olha só Né Já nessa camada de transporte É o que TCP Transmission Control Protocol Porta de origem 11.28 Porta de destino 80 Né Ou seja Tá Tá coerente com o que a gente conversou aqui Que aí é negociado Janelamento E aí tudo mais Cabeçalho Bom O mais importante é aqui Né Você vê essa Essa primeira requisição Aqui Esse primeiro get Aqui Pra pegar a página E aí ele vai Andando ver Vai pegando página Link do facebook Nossa Aí é Bastante informação Mas o principal Pra gente É aquela primeira Onde ele puxa A informação Lá do Do site Da Cisco Ok E Bom Tem até algumas questões Sobre esse endereço Isso aqui Né Então Vamos pegar esse exemplo Cisco.com É o É o domínio É o domínio Onde eu estou acessando www Ou seja É um servidor Desse domínio Então imagina aqui Sei lá Você tem o domínio É Cisco.com E nele você tem um servidor Na verdade são vários É uma pancada Então vamos supor Que você tem um servidor Que é o www Do Cisco.com E lá Você também tem um Sei lá Um servidor de Telnet E aí você registrou Esse nome aí Telnet Telnet do Cisco.com Então se você registrar no DNS Quando você tentar acessar lá Fazer um Telnet Em Telnet Cisco.com Ele vai Abrir o terminal Entendeu Então O que vem na frente do Do domínio São os nomes São os servidores Tudo bem Vamos para a próxima FTP Bom Essa para Essa para a gente Encurtar Foi utilizado É utilizado ainda hoje Para transferência De arquivos Principalmente Arquivos grandes A gente usa Esse protocolo Como transferência No passado Era por linha de comando Hoje existe Vários aplicativos Para você estar utilizando Até é nativo Por exemplo No Ubuntu Lá no Nautilus Ele é nativo No Windows Ele também é nativo Ele utiliza a porta 20 Para iniciar Com a comunicação E 21 Para começar a trafegar Os dados Só fazendo um flashback Só para mostrar Mesmo Sem capturar Que aí Você já entendeu A filosofia Da coisa Por exemplo Você pode fazer um FTP 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 Unicamp .br Ou sei lá Qualquer Qualquer outro É um FTP Público Então está aberto Para entrar Eu coloco o endereço De e-mail Vou colocar o meu Endereço de e-mail Aqui E assim O meu Endereço de e-mail Novamente Ah não Desculpa Não é assim não Vamos de novo Se você não viu O que aconteceu O usuário É Anonymous Uau Está famoso Na internet Agora o e-mail Ricardo Arroba Sugita .com .br Colocar o meu e-mail Aqui Pimba Aê Estou logado Aqui Vou dar um LS por exemplo Enable Ah não permite Listar Pwd Enfim Não permite Listar Aqui Mas é É só um exemplo De uma conexão Ao servidor de internet Como o pessoal Fazia Lá em 1900 E bolinha Ainda faz até hoje Tá Então é um serviço Dedicado a transferência De arquivos Aí Tá Tem vários servidores De FTP público Né E é importante Guardar Que são as portas 20 e 21 São utilizadas Por esse protocolo Aqui Telnet E SSH O Telnet Tanto o Telnet Quanto o SSH São utilizados Para A gente Administrar Roteadores E switches Telnet A gente Utiliza No laboratório No ambiente Onde a gente Onde a segurança Não é um item Importante Porque o Telnet Assim Ele é mais fácil De configurar Trabalha Escutando Essa porta 23 Só que tudo Tudo passa De uma forma Não criptografada Já o SSH Existe toda Uma criptografia Pra gente Na comunicação Entre o cliente E o servidor Então é muito mais É muito mais seguro Deixa eu pegar O SSH Aqui O put É o mais É o mais Utilizado De todos Download Aqui Open Opa Ele abriu Aqui Logar Aqui No roteador De internet Deixa eu ver Se eu lembro A senha Porque Cisco Não dá problema Então Quase que Não dou Manutenção Aqui Enable Aí Só Ok Toda essa comunicação Que eu estou fazendo Estou utilizando O put Que é um cliente Gratuito Você pode baixar E colocar no windows Aí Ele Toda essa comunicação Aqui está sendo Criptografada Então se tiver alguém Sniffando a rede Ou com o arishark Ele não vai Ele quer dizer Ele pega a comunicação Mas vai pegar Tudo Criptografado Então qual que é A dica No ambiente De produção A gente vai utilizar Sempre SSH Tá Em ambiente De produção A gente Opa Quer dizer A gente vai utilizar O SSH Em ambiente De produção Puxa É um laboratório Você está testando Não tem problema nenhum Você quer fazer a coisa Funcionar logo Tudo bem Pode Pode usar o teu net Mas lembre Mas lembre Tá Que ele Ele é Menos seguro Porque toda Comunicação Ela não passa Por criptografia Então se tiver Se tiver alguém Sniffando a rede Sniffando é Capturando pacotes Da rede Ele vai capturar Sua senha Tá Então é muito importante A gente utilizar A forma mais segura Que é o SSH Portas conhecidas É importante A gente memorizar Algumas portas Conhecidas Algumas a gente já Até comentou Por aqui Por exemplo A 80 É de web A 443 A gente não comentou Mas seria A web segura É que popularmente O pessoal fala Que abre um cadeadinho No navegador Eita Cadeadinho feio Que abre um cadeadinho No navegador SSH 22 Telnet 23 20 21 A gente comentou Que é o de FTP DNS TCP UDP A gente comentou Tá vendo Bom DHCP A gente não falou Das portas Mas tá aqui As portas 67 68 UDP TFTP Bom Ele é tipo Um primo É um primo Do Do FTP Ele é bastante Utilizado Quando a gente Precisa fazer Backup De um I.O. De um sistema Operacional Do roteador Uma atualização Do roteador Fazer o backup Das configurações A gente Instala um servidor TFTP O T É de Trivial Esse cara Utiliza o protocolo UDP Na porta 69 Ok Pop Antigamente A gente lia E-mails A gente recebia E-mails Por essa porta Né Esse pop 3 Aqui O servidor Ficava escutando Nessa porta Aqui UDP 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 Desculpa SNMP SNMP Simple Network Management Protocol É o protocolo Que a gente Administra E até mesmo Obtém informações De dispositivos Como os roteadores Switches Firewalls Através desse protocolo Aqui De gerenciamento De rede Tá 161 UDP 25 É a porta SMTP Para envio de e-mails Aqui Tá Bom Então a gente já passou Por várias Por várias Ah E só como curiosidade Né É 5 8 5 25 É a porta É a porta mais tradicional Né Agora Aí teve um Uma campanha Para evitar spam Muitos provedores Estão trabalhando Com a porta 5 8 7 Né Na Ou seja Com autenticação Ou seja Se o cara quer enviar É nessa porta Se autenticando Para poder Para ser um e-mail Legítimo Né Porque antigamente O pessoal conectava Na 25 E disparava e-mail À vontade Pelo mundo Aí Então chovia de spam Então Para evitar Eles alteraram Essa porta Tive uma campanha Aqui no Brasil De alterar Para a porta 5 8 7 Não sei Se estou falando Besteira Não sei se é Acho que é 5 8 7 Mesmo Bom Se eu estiver Falando besteira Você Você corrige Mas enfim Mudou a porta Tá Se eu não tiver Errado Essa aqui Onde a pessoa Tem que fazer Autenticação Tem que fazer Um login Para poder mandar O e-mail Né É uma porta De submissão Aí Tudo bem Essas portas São as mais Importantes Para você Memorizar Tá Não precisa Passar o tempo Todo decorando Mas aos poucos Depois que você Vai utilizando No aplicativo Tenta Tenta Rodar um Airshark Tenta ver Qual é a porta De origem Qual é a porta De destino Isso facilita A memorização Tá Olha lá Falou em porta De origem Porta de destino Olha só Eu tenho um servidor Isso aqui é mais Uma recordação Né Então eu tenho Um servidor Vamos supor Que ele Ele é um servidor De HTTP Um servidor De SMTP É através Dessas portas Que eu sei Qual o serviço Que ele me serve Ou seja Se é um cliente Que está chegando Com uma requisição Aqui Na porta 80 Ah Eu sei que ele Quer acessar A minha página Se é um cliente Que está chegando Aqui Com uma requisição Na porta 25 Puxa Tranquilo Porta 25 É SMTP Ele quer Mandar um e-mail Tá Então essa porta De Portas de origem Portas de destino São muito importantes Ou seja Então do ponto de vista Cliente Se você tem como destino A porta 80 Do servidor Você quer acessar A página A referência É muito importante Você cliente Quer acessar A porta 25 De um servidor Você quer Enviar Um e-mail Esse slide É mais um Memorex Justamente Que ajuda a relembrar Um pouco Essa camada de transporte E numeração Das portas E também A principal função Delas É não misturar Os aplicativos Eu tenho um servidor Que está rodando Essas duas aplicações Como que eu Diferencio Quem quer acessar Minha página E quem quer acessar O e-mail É através Da porta de destino Ou seja Qual destino Esse meu cliente Está querendo Chegar Ok Com isso Finalizamos Essa aula Sobre a camada De aplicação Espero que ela tenha sido Bastante esclarecedora Muito obrigado E até a próxima E até a próxima Legenda Adriana Zanotto